Desde quando nasceu, né? O pai é corintiano, a mãe também é, e a gente sempre incentivou ele, mas eu tentei muito controlar isso dele, mas agora a gente já descobriu que é um fanatismo. Ele ama o Corinthians, assim, de paixão. Eu quero ver o Cássio, o Guerreiro, o Jardim, e o Cássio, e o Ralf, e os dois eu não sei quem é. Ah, eu não sei nem explicar, é uma coisa assim que, pra ele, eu acho que é um presente pra ele e pra mim também, tá podendo proporcionar esse momento pra ele, é o único, é um presentão, né, filho? Você conheceu o estádio? Vai, Corinthians! É o campo mesmo! É o campo mesmo! Obrigado.